O pastor Lurival, explicar melhor como é que você faz pra chegar lá, porque é fácil demais, né? É super fácil, pastor. Ali no quilômetro 18, ali na rua Imaculada da Conceição, tem a igreja Drogazil. A igreja, não, perdão, a farmácia Drogazil. E essa farmácia, a praça fica ao lado dessa farmácia. E a rua é, ali se chama Praça Senegal e Saraiva, número 341, quilômetro 18. Você vai ver lá uma placa bem grandona, igrejas, igreja evangélica, brasas do avivamento de Deus. Você vai ver aí uma igreja, tudo cheio de uns vidros grandes, vermelhos na frente, e você vai ver que é a nossa igreja. E é uma praça bonita, né? Tem lugar pra estacionar. Muito interessante, o que eu fiquei sabendo agora é que a Drogazil também, a igreja lá, que você chamou de igreja, que é a Drogazil, já está sendo abençoada pelo ministério. Sim, eu creio, pastor, eu creio, eu creio nisso sim. E outra coisa, você aí que está sofrendo, que está precisando de ajuda, você que não acha, não acha na tua casa, procurando nos médicos, alguma cura, alguma coisa pra te ajudar, vai lá. Jesus tem uma palavra pra você, Jesus tem um consolo pra você, que nem essa senhora que diz que estava entrando em depressão. A depressão não é de Deus, mas Deus está na vida da pessoa pra tirar o mal, porque a Bíblia nos ensina que o diabo veio pra matar, roubar e destruir. E Jesus veio pra que tivesse vida. E se a pessoa está doente, está mal fisicamente, com dor nas costas, dor no corpo, até Isaías disse, ele levou sobre si todas as nossas dores, pastor. Então não é pra pessoa aceitar aquela dor, aceitar aquela doença. Deus tem algo pra mudança da vida dela. Uma palavra de vida, uma oração, quebra muito, muitas, muitas coisas. Se a pessoa verdadeiramente, ela crê que o Senhor Jesus pode mudar a vida dela, dá uma passadinha lá na igreja. Quarta-feira, às sete e meia, amanhã, às sete e meia, nós esperamos você lá, você que pode, vai fazer uma visita. Jesus Cristo te espera ali, nós também. Nós temos uma palavra pra tua vida, uma ajuda pra você. Amém, pastor? Olha, a Zenilda participando aqui, fazendo uma pergunta para o pastor, referente à depressão. Zenilda mora em TAPV, ela pergunta, pastor, por que a depressão está tirando a vida até de profetas, de pastores, missionários, pessoas que são preparadas para evangelizar? Zenilda está questionando aqui, a depressão está tirando a vida de homens de Deus? Olha, meu irmão, eu não sei, eu sei de uma coisa, minha esposa tinha depressão. E é um mal, acho que é um mal desse século aqui, porque muitas pessoas, elas não têm, não têm, a minha esposa, quando deu depressão nela, eu vou dar um testemunho da minha esposa, que serve já como testemunho, até como nós falávamos. A minha esposa, nós orávamos por ela, logo no começo da nossa, da minha conversão, e a dela, e ela tinha depressão. Ela ia num banco, as pessoas tinham que trazer ela pra casa. Ela entrava em desespero, o medo, ela tremia. De noite, ela chegava de noite e dormia tremendo. Ela morria de medo de todas essas coisas. Ela estava desse jeito. Aí um dia, eu orava muito por ela, pedia a Deus. Uma certa noite, ela falou assim, Orival, ora por mim. Eu falei pra ela, eu não vou orar mais. Você está curado em nome de Jesus. Porque Jesus já levou na cruz a sua dor e o seu sofrimento. Por quê? Olha como é que o diabo trabalha. Ele coloca o medo, o desespero na pessoa, e a Bíblia nos ensina o que? Espera no Senhor e tudo ele fará. Então, se essa pessoa, ela está desesperada, desesperada, porque se esse mal está vindo, tem alguma coisa abalando a vida dela. E não é a vida física, e sim espiritual. E espiritual, a Bíblia diz que existem os médicos pro corpo, e espiritual existem os pastores, as igrejas. A igreja é o remédio. O pastor é o médico. Olha que tremendo o pastor. Então, se a pessoa for buscar em Deus, ela vai ver que isso não vai prevalecer. Não vai prevalecer, porque o diabo vem só pra no ouvido, você está doente, você está ruim. Porque, se é depressão, como dizem, por que não há diagnóstico? Se ela poderia falar pra mim o que é o diagnóstico da depressão, porque não existe. Ah, tem medo. Medo? Medo o que é? A Bíblia diz assim, os medrosos não herdarão o reino dos céus. Então, nós entendemos que é o quê? Não é de Deus. Não é de Deus. Ah, pastores morrendo. Mas eles estão em comunhão com Deus? Essa é a grande pergunta que eu estava aguardando, porque é exatamente isso aí. O inimigo coloca a insegurança, a desconfiança, pra ele, todo mundo contra ele, parece que o mundo vai acabar. Mas aquele que tem comunhão com Deus, veja bem, é importante ter comunhão com Deus, e ter também intimidade com Deus. Por isso, caminhar com Deus, caminhar sobre a palavra de Deus, andando no Espírito. E quando eu falei isso pra minha esposa, eu falei assim, ó, Sinira, você está curada em nome de Jesus. Ela sentou na cama, pôs as duas mãos na cabeça e falou assim, Diabo, maldito, eu não aceito você na minha vida, eu não aceito você em mim. Leva tudo que é seu. E ela fez um, sai em nome de Jesus, nunca mais teve mais nada. Então ela tomou posse da vitória, ela tomou posse porque ela sabia que aquilo, aquele mal que existia nela, não era de Deus e nem dela. Porque tem muita gente que fala assim, Ai, ai, essa minha dor nas costas, essa dor não é sua, é do diabo, porque Deus não te deu dor nas costas. Você nasceu sem dor. Ai, essa minha doença não é tua, é do diabo. As pessoas precisam parar de chamar as coisas ruins pra ela. Elas precisam parar de começar a falar, começar a profetizar na vida dela, a bênção sobre ela. Porque a Bíblia diz que é pela palavra que as coisas foram feitas. É pela palavra, a bênção vem pela tua palavra. Ela não vem naquilo, Ah, sim, se você chegar diante de Deus e ficar quieto, não vai acontecer nada. Ele chegava pras pessoas, perguntava pra aquele cego, O que queres que eu te faça? Ué, se ele tava pergunto, eu não sabia, Jesus não sabia que o cego tava cego? Por que ele pergunta pra ele, Por que queres que eu te faça? Esse é um dos momentos que as pessoas tem que analisar e pensar. Porque Deus tá todo o tempo só esperando que você diga pra ele, que você tome uma atitude de fé, porque através da sua fé, você é curado, você é liberto, você é próspero. É através da fé, em Cristo. Agora, as pessoas sofrem e aceitam o sofrimento? Como fica? É por isso que já dissemos aqui, o que está descrito na palavra, Eis que estou à porta e bato, Jesus sempre de braços abertos, pra você e pra mim, pra todos nós. Aleluia! É como o filho pródigo. O filho pródigo pediu o seu dinheiro, pro pai, falou, pai, me dá o que é meu. Eu vou embora. O pai foi lá com muita dor no coração, deu o dinheiro pra ele e ele foi. Ele gastou com prostituição, com bebida, com tudo que não prestava. A chegar o ponto de ficar na miséria. E volta. Volta, se olha pro pai e fala assim, pai, eu fui perdido, eu tava longe, eu tava perdido. Pai, eu fiz coisas que não devia, mas eu vim aqui implorar. E Jesus tava lá, né, com os braços abertos, esperando. Só a volta dele. E quando ele chega, o pai fala assim, ó, aquele que estava perdido, hoje foi salvo. Aí o irmão mais velho fala o que pra ele? O que o irmão mais velho fala? Não! O senhor, o senhor, pai, o senhor, eu tô aqui há tanto tempo, que o senhor nunca deu um churrasco pra mim, o senhor fez festa pra ele. Filho, aquele que tava se perdido, se achou hoje, foi encontrado. Mas ele fala uma coisa muito importante pra aquele irmão. Que muita gente não presta atenção nisso. Jesus fala pra ele assim, tudo que eu tenho é teu. Aleluia! Não é pro outro que voltou, é pra ele. Porque aquele que tá na presença de Deus, aquele que continua com Deus, ele tem tudo. Aquele que se afasta, ele só perde. Então, o que que nós vemos? A mesma maneira dessa senhora que tá falando, tem pastores, tem pastores. Ele é ser humano como qualquer outro. Ele tem as mesmas, eles têm as mesmas doenças, as mesmas dores, as mesmas coisas. Mas acontece que só existe uma coisa que separa nós, um do outro. é você dar a abertura pro diabo. Quando você está na presença de Deus, você é igual o teu irmão. Você é humilde, você o busca, você sente a presença de Deus, ele te consola, ele te fortalece. E isso é pra todos, não é pra um. Mas quando você sai da presença de Deus, quando você abre uma porta pro inimigo, porque assim, o pastor falou da porta aberta, pra Deus. E a porta aberta pro diabo? Como é que fala? Como é que você fecha ela? É na busca do Senhor. Nós vamos falar de santidade, nós vamos falar do avivamento. Porque o avivamento, como é que traz o avivamento? Orando, buscando, com louvores, com oração, se consagrando diante de Deus. Esse é o avivamento que Deus procura. Isso é o que Deus procura, é santidade. Pois é, pastor. E tem pessoas que já imaginaram na vida que não teria saída, não teria recurso nenhum, com aquela mulher que de repente acabou tudo o dinheiro, passou de um médico para outro e nada resolvia. Nós estamos falando da mulher do fluxo de sangue, que você pode até dissertar mais a respeito disso aí. Imagina a pessoa ali, 12 anos passando por tudo aquilo, olha, não vai adiantar mais nada. Mas quando você tem um encontro com Deus, muda tudo na sua vida. E o mais interessante dessa mulher, se você ler lá em Lucas 8,43, diz assim, eu vou até ler essa passagem, pastor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás, e Jesus, aí vem o mais tremendo de tudo. Jesus Cristo estava conversando com Jairo nessa passagem. Então Jesus estava de costa, e Jairo pedia a cura da filha. E Jesus estava de costa, essa mulher veio se arrastando diante dele. Ela já tinha procurado nos homens, nos médicos, ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos, em remédios, em tudo o que tinha direito. Essa mulher procurou a cura nos homens, mas quando você procura de homens, você não acha nada. Até para o médico, muitas vezes a gente não entende isso, mas até o médico, para ele te dar o diagnóstico, você tem que orar para Deus. Porque nós vemos hoje em dia, muitos diagnósticos que não é o verdadeiro, é o mentiroso. Então até isso, você tem que buscar de Deus. Para que não venham te enganar, não venham. A minha filha, quando teve câncer, disseram para ela, que era doença do beijo. A minha filha com câncer, eu nunca vi isso. E nós olhávamos para aquilo, mas nunca vi isso. E a médica passou duas, três vezes, e via o laudo médico, e falava doença do beijo. Mas o que é isso? Até que passamos por outro médico, o médico fez a biópsia, era câncer. E muitas pessoas acham, isso não é porque você não é de Deus. Provas vêm, e provas vão. Viu, pastor? Provas vêm, e provas vão, como dessa mulher. Essa mulher se arrastando, foi lá e tocou em Jesus. E Jesus espera isso, que você vê, nem que você vá se arrastando diante dele, nem que você vá, nem que você vá, da pior maneira que você imagine, Jesus está de braços abertos, porque Ele diz na palavra dEle o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. E essa mulher, quando ela toca, nas vestes de Jesus, Jesus diz para ela, roubaram virtude de mim. Quem me tocou? Exato, roubaram virtude de mim. confessar. Mas antes dela confessar, os discípulos disseram assim, mestre, no meio de tantas pessoas, mestre, tantas pessoas te tocando, e o Senhor pergunta, quem te toca? Olha só, o toque é diferente, porque muitos estavam ao lado, muitos tinham naquele lugar, tocando ele, mas o que tocou nele, sabe quem foi? Foi a fé. E a fé muda, a fé cura, a fé liberta. É, mas de mim saiu virtude, saiu poder, disse Jesus. É verdade. E Pedro falava para ele, mas Senhor, no meio de tanta gente, presta atenção, Deus não está preocupado com a multidão que está do teu lado, Deus está preocupado com você. Se você tocar verdadeiramente, nas vestes do Senhor Jesus, se você tocar verdadeiramente, naquele que pode todas as coisas, naquele que faz um milagre acontecer, mesmo você não imaginando, e você achando que você não é digno, porque nenhum de nós somos dignos. Nenhum de nós somos dignos de ser agraciado pelo Senhor, mas a graça dele veio sobre nós. Então, nessa tarde, em nome de Jesus, você que está doente aí, você que está, como essa senhora que diz que está com esse mal, que em nome de Jesus seja curada, receba a tua cura, senhora. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Não porque o pastor Dorival, o pastor Falsioni está falando sim, porque Jesus Cristo diz, a minha palavra, ele diz, virá sobre a tua vida, e ela vai te abençoar. É a palavra dele. A palavra de Deus, ela não é mentirosa, porque ela te diz assim, olha, ó, eu levei sobre mim todas as doenças, todas as dores, todos os maus. Jesus Cristo diz isso. Se você abrir Isaías 53, diz, ele levou sobre si todas as nossas dores, doenças, sofrimento, tudo na cruz do Calvário. Por que que você sofre? Por que que você aceita essa doença? Não aceite não. Ore, fala com Deus, procure Deus, busque a Deus, porque a Bíblia nos diz agora, como foi no começo, que nós estávamos falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o nome? O nome é Jesus Cristo. Se humilhar, buscar a minha face, e orar, eu me voltarei para ele, sararei a sua terra. Você põe essa terra aí, põe você. O que que está, o que que não está fértil na tua vida? E diz também, desviar dos pecados, dos maus caminhos. Exato. Mas eu digo assim, pastor, por que se humilhar, quando a pessoa se humilha na face do Senhor, ela se desvia, porque ela acaba saindo, entrando, deixando a palavra de Deus entrar. Porque quando a palavra de Deus entra, ela tira todas as trevas, todo o mal da vida dessa pessoa. E se essa pessoa verdadeiramente, verdadeiramente, deixar Cristo entrar, nessa tarde, Deus vai fazer uma mudança na vida dela. Se creres, verá a glória de Deus. Teve uma mulher, um homem falou assim para Jesus, será que podes? Deus disse, posso todas as coisas naquele que foi. Podes. Mas será que podes? Se tu podes, será que podes? Como dissesse assim para ele, será que você pode mesmo? Jesus disse para ele, posso todas as coisas. Não vai pensar não, que Deus não pode não. Você pode se achar a pior pessoa do mundo, mas para Cristo você tem valor. Você pode se achar que nesse momento, Deus não quer saber de você. Você até pensa com pensamentos de morte, pensamentos que falam, ah, Cristo não me ama, tudo isso que eu estou passando aqui, se ele me amasse, ele não... Será que você é filho dele, verdadeiramente? Será? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu sou filho dele. Mas será que é filho mesmo? Porque o filho, ele ama o pai. Você vê uma criança, você pega uma criança, você dá uns tapas nela, ela pega, agarra na tua perna, fica olhando para você chorando, mas está lá agarrado em você. Ela jamais se lança fora. E você lança a Deus fora, falando que Ele não te ama, você não quer saber, eu quero me matar, porque Deus não me ama, porque Deus... Será que Jesus não te ama? Você já parou para pensar? Quanto Ele já fez antes de você pensar nisso? Quantas vezes você falou para Deus, falou assim, ah, Senhor, ah, o Senhor não me quer, o Senhor não me ama, o Senhor não sabe o que eu estou passando? Ele sabe o que você está passando, sim. Ele sabe todas as coisas. Mas será que realmente você entregou a tua vida para Ele? Então, as pessoas, às vezes, querem algo de imediato. Esse é um grande problema, né? Esperei com paciência no Senhor, com paciência no Senhor. E nós vemos a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, mas aquele lá no tanque de Bethesda, estava lá 38 anos, sofrendo aqueles problemas todos. Então, a gente vê aí. E o Salmo 37, 5, está dizendo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele. Aí Ele tudo fará. Entregar o caminho, entregar os seus problemas, entregar a enfermidade, desemprego, e tantas e tantas coisas. Nós temos que orar verdadeiramente, sempre pedindo as bênçãos de Deus, para que o amor de Deus seja, para os nossos corações, cada vez mais penetrante, para mudar a vida das pessoas. E agora, o pastor Lurival, eu gostaria que você repetisse aqui, o endereço da igreja, os dias de culto, os horários, né? Para que depois, o nosso irmão Eriton, continue a programação, né? E até agora, ele falou pouco, mas ele sempre fala bastante, e ele vai ter muito o que falar. E também lá na igreja. O senhor está ouvindo, né? Mas ouvindo a palavra. Como o pastor falou, a nossa igreja fica ali na rua, na Praça Senegália, Saraiva, 341, Florinda, Senegália, Saraiva, 341, quilômetro 18, ao lado da Drogazil. Os dias de culto lá é quarta-feira às 19h30, e domingo às 18h30. Você que pode, você que quer, que deseja ouvir uma palavra de Deus para a tua vida, amanhã às 19h30, e domingo às 18h30. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço aqui ao meu irmão, pela paciência de ter nos aturado até então. E agradeço a cada irmão que está aí, que nos ouviu, a cada um que compartilhou conosco, e que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Aí você ouviu a entrevista especial com o pastor Rolival e o pastor Falcione. E a gente agora vai para um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. Essa é a sua rádio nova difusora, ao vivo. Pastor Falcione, continua aqui com o nosso nosso irmão. E cada vez mais bênçãos aqui. Olha, o irmão vosso também já está aqui, já chegou, está aqui conosco, e as bênçãos estão sendo acrescentadas cada vez mais. Eu quero saudar todos os ouvintes, papais do Senhor, e dizer, né, que é uma alegria grande estar participando mais uma vez aqui com você, Falcione, que tem sido um companheirão, um amigo, um irmão, um querido, e que vem aqui acompanhado pelo pastor Rolival e que tem uma, aqui pertinho, né, tem um ministério e muito obrigado pela presença, viu, a gente fica muito honrado. Eu agradeço ao Senhor também por ter nos permitido, né, porque nós estamos aqui através do Senhor, né, pela permissão do Senhor e Deus abençoou o Senhor pela essa rádio e eu creio que Deus o abençoa mais ainda. Amém, amém. E que vá levando esse evangelho de Cristo a todos os lugares onde chega a nossa voz, que Deus entre com providência na vida de cada um. Eu agradeço, irmão. Amém. Aí, a participação dos irmãos aqui na Rádio Nova Difusora, você ouviu aí o nosso amigo Francisco Rossi e estamos dando aí um encerramento especial na primeira parte do programa de hoje. Daqui a pouquinho voltamos ao vivo. Wellington de Andrade, programa especial da tarde. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Lembrando que você pode curtir a página Rádio Nova Difusora também no Facebook. Você pode compartilhar nossas transmissões ao vivo. Você pode interagir conosco. e o endereço aí o pastor passou para a igreja. Até eu mesmo vou visitar a igreja. Quero visitar a igreja. Tenho certeza que muitas bênçãos de Deus. Está aqui, igreja evangélica Brasas do Avivamento de Deus. Fica lá na Praça Florinda, Senegália. Senegália Saraiva. 341, quilômetro 18. Praça ao lado da Drogazil, quilômetro 18, Osasco. Olha que bênção. Então, está feito o convite aqui quarta-feira às 19h30 e domingo às 18h30. São os dias de curtos e horários. Então, você que está ouvindo essa programação, o pastor Falcioni está ali ainda andando pelos estúdios. Estamos ao vivo no Facebook. Obrigado, pastor Lobival, que Deus abençoe pela palavra de Deus. Benção de Deus. Eu volto daqui a pouquinho. Vamos ouvir o louvor noites, traiçoeiras e eu volto já já. A solidão da madrugada dói, dói muito. E daí? A noite geralmente é que a gente sente mais tristeza. Tem muita gente aqui. Eu sei que pode até vir em noites traiçoeiras, mas Deus quer você sempre lindo, sempre feliz. Eu queria que vocês cantassem com o coração. Essa irmã vai na sua igreja visitar. Vai, tá perdido. A Zenilda falando que vai na sua igreja. Deixa eu fazer uma foto aqui, nós três. rapidinho. Rapidinho. Vai na fotografia. É, pra guardar, Deus. Aqui, ó. Vai virar isso. Aí, é o meu espaço. É o meu viver. Quero agradecer ao pastor Lourival, o pastor Falcioni por esse momento especial. Ainda continua aqui na live, mas Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. É a foto. Ele vai ajudar você. Glória a Deus. Ele. Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Ele vai ver você. Ele vai ajudar você.